Boa noite, amigos e amigos que acompanham Contabilidade TV, tudo bem com vocês? Hoje vamos resolver mais uma questão do exame de suficiência, mas antes peço que vocês cliquem neste link para estar inscrevendo-se aí no canal. É bem fácil, é gratuito, com apenas um clique você vai ter acesso a várias questões comentadas, material totalmente gratuito para estar estudando para o exame de suficiência, estar aprendendo contabilidade, estar treinando e estar estudando bem na carreira, decolando. Bom, meu contato no Facebook é o facebook.com.br contabilidade tv o e-mail é contabilidade tv.com.br, pode estar entrando em contato, vai ser o maior prazer. Bom, hoje vamos resolver uma questão do exame de suficiência, questão número 10, que é na primeira prova do ano de 2014 prova de bacharel, o assunto aí é impostos, IPI, CMS, PIS, COFINS, então vamos estar resolvendo aí juntos. 10. Uma indústria comprou matérias-primas no valor de R$ 35.000,00, no total da nota fiscal de R$ 36.750,00. Estavam embutidos os seguintes impostos recuperáveis perante o fisco, então aqui só tem impostos recuperáveis, tais como o IPI, impostos de produtos industrializados, o ICMS, o PIS e o COFINS. E o valor do custo de aquisição que deve ser contabilizado no estoque de matéria-prima é de, então ele quer saber qual que é o valor do custo de aquisição que vai ser contabilizado na matéria-prima, já retirado ali os impostos. Como que a gente faz para estar resolvendo isso aqui? Eu vou fazer um passo a passo aí, então, para a gente facilitar a compreensão. Então, para facilitar, como eu disse, coloquei do lado esquerdo o denunciado e do lado direito a resolução, e eu vou estar mostrando aí o passo a passo de como foi feito. Qual que é o valor da nossa nota fiscal? O exercício nos fala que é R$ 36.750,00. Então, apenas copiamos ali o valor da nota fiscal. E agora a gente vai deduzindo os impostos recuperáveis. No caso aqui, como o próprio exercício diz, estavam embutidos os seguintes impostos recuperáveis, IPI, ICMS, PIS e COFINS. Se é recuperável, você tem que deduzir da nota fiscal. Então, você pega R$ 36.750,00 menos o IPI, menos R$ 1.750,00, menos o ICMS, R$ 6.300,00, menos o PIS, de R$ 577,50, menos a COFINS, de R$ 2.660,00. Vamos chegar ali no total de impostos recuperáveis no valor de R$ 11.287,50, que nada mais é do que a soma dessa coluna. A gente vai pegar, então, o valor da nota fiscal, R$ 36.750,00, e diminuir o total de impostos recuperáveis. A gente vai diminuir, então, como nesse cálculo aqui, R$ 36.750,00, que é o valor total da nota fiscal, menos os impostos recuperáveis, que dá juntos, somados, no valor de R$ 11.277,50, vamos chegar ali no nosso valor do estoque, que vai dar R$ 25.462,50. Portanto, aí, gabarito letra A. A questão é bem tranquila, né? Basta reparar que você pegou apenas qual foi o nosso custo de aquisição. É o total da nota fiscal, menos o total de impostos recuperáveis. Então, a gente só deduziu os impostos ali e já chegou na resposta. Bem tranquilo, né? Calma aí. Também vale lembrar que daria para você fazer de outra maneira. Ou você pega o total da nota fiscal e deduz todos os impostos, né? Vai chegar na resposta. Ou, né? Você pega esse valor aqui de R$ 35.000,00, que já é retirado o IPI, e deduz todos os impostos, né? Menos o IPI, no caso, né? Seria R$ 35.000,00, menos o ICMS, menos a PIS e a COFINS, e daria a mesma resposta, né? Tanto faz. Porque o IPI, ele é por fora, né? Então, vale lembrar disso aí. Mas a resolução mais simples é isso. Pegar o total da nota, tirar todos os impostos recuperáveis, que você já vai chegar aí no valor do custo de aquisição do estoque. Questão bem tranquilo aí, né? Que apura a parte tributária. Se ficou alguma dúvida, peço que envie um e-mail aí para o ContabilidadeTV, arrobaootmail.com, vou ter o maior prazer em responder. Também peço que clique aqui neste link, onde estão escrevendo, né? Onde está passando o mouse aqui, né? Para estar ajudando o canal a crescer, né? Inscrevam-se no canal, divulguem, dê um gostei, comentem, passe para os amigos, e vamos fazer aí o canal crescer, né? Porque essa é a ideia do ContabilidadeTV, é divulgar informação para toda classe contábil. Muito obrigado a você que assistiu o vídeo, de novo, e até a próxima. Sucesso aí na sua carreira, na sua vida, parte familiar, tudo de bom, né? E Deus abençoe. Valeu!